Olá gente, bom dia, tem um bom tempo que a gente não se vê, ou pelo menos vocês não ouvem a minha voz, né, porque vocês realmente não me veem. Então gente, eu tenho tido muitos pedidos, não tenho conseguido estar fazendo todos eles e eu aqui agora, graças a Deus, eu estou vendendo bem sabão em pó e eu faço aqui um sabão em pó e eu uso. Eu até tentei fazer uma receita, vou botar para vocês, que eu ia colocar o Ajax, mas me venderam no posto errado, ao invés de me venderem o álcool, me venderam o shampoo, ao invés de o álcool, me venderam o diesel e o álcool estava batizado e tudo mais. Depois vocês vão ver no vídeo que eu vou colocar. Então eu vou fazer a receita, são receitas pequenas, tá, vou começar com pequenas porque aí eu quero que vocês, não gostaria que vocês estivessem fazendo pedido de quantidade que vocês querem que eu faça, tá. Eu hoje vou tentar fazer um sabão em pó, me pedir para fazer um sabão em pó vermelho, porque eu já mostrei para vocês aqui, aqui nós temos uma pequena fábrica aqui que faz sabão em pó de todas as cores, rosa, verde e tudo mais, né. Eu não sou uma fábrica, mas eu faço sabão aqui para vender. Então eu vou tentar fazer na cor bordô, ou roxo, ou várias outras cores, só que eu vou fazer o meu, né, sabão de sal que eu costumo fazer. Vou botar o detergente para tirar, para ajudar de limão, que eu gosto muito, para ajudar a tirar o cheiro do óleo, né, impregnação do óleo e também vou usar o Ajax também para fazer, né, que é essa fusão perfeita, né, que é do perfume com bactericida, com parte de higiene e tudo, entendeu. Então nós vamos estar fazendo, tá, somente com um litro de óleo. Então aqui eu tenho um litro de óleo, tudo rápido e fácil, vou tentar, né, tô voltando agora, acho que eu tô bem uns 15 dias parada, sem fazer, sem gravar, porque eu gravo, daí vou só alançando. Tá bem pouquinho assim que eu peneirei, mas ainda ficou alguma coisa. Eu aqui, eu queria colocar, é, a água sanitária, mas eu vou deixar para colocar na outra receita que eu vou fazer com vocês, tá bom? Então, gente, eu tenho aqui, ó, coro, que é 100ml, tá? Vou comprar essas, então vou estar colocando aqui dentro já. 100ml de detergente de limão. André, não tem de limão, então você pode colocar de sua preferência. Gente, desculpa, o telefone tocou, acabei de receber uma ligação agora, da minha amiga de São Paulo, seu Mara Barbati. A gente se comunica bastante e eu esqueci de desligar o Wi-Fi. Toda manhã a gente se fala, ou quando pode, tá? Então, eu estava aqui colocando 100ml de detergente, no caso aqui eu escolhi o de limão, tá? Também vou colocar aqui o Ajax. A mesma quantidade. 100ml. Eu poderia optar na cor verde, mas eu achei essa fragrância aqui mais gostosa, tá? Então, no caso, eu iria colocar aqui a essência. Então, não houve a necessidade da essência, graças a Deus. E também o detergente eu coloco, porque para o sabão em pó, eu acho que deixa bem rígido. E quando a gente coloca isso aqui, pra mim é praticamente a mesma coisa que você colocar água sanitária. Tem mesmo, pra mim tem a mesma... E ele faz o clareamento, vocês estão vendo aqui? Vocês me perdoem. Eu peneirei tão bem, mas tão bem, mas tão bem a minha peneira, sabe? Tá assim, abençoada. Abençoadíssima ela está. Então, aí acontecem essas coisas. Ó, aqui mesmo parece que já deu uma engrossada sem soda, né? Porque essa é quando eu vou de soda. E aqui agora eu vou colocar, tá? Ó, eu tenho 140 gramas de soda dissolvida em 100 ml de água, tá? Então, tá aqui. Deixa eu fazer aqui. Pra que eu não venha... Tanta coisa, gente, tem acontecido, quanto eu estou fazendo meus vídeos, que assim, vocês não têm ideia. Vocês vão ver, porque tá tudo gravado e eu faço questão de estar sempre colocando tudo nos condominados de vocês, né? E sabendo disso. E aqui agora, gente, o que que eu vou acrescentar? A minha colherzinha de sopa de sal. Como é uma receita pequena, eu resolvi colocar só uma colher, tá? Você não vai dissolver. Acabei de falar com vocês agora. Tanta coisa que tem acontecido, na hora que eu coloquei o sal, a calma é de novo desligando, tá? Mas eu vou dar continuidade aqui. Pra ser rápida, nós vamos bater com o mixer, tá? Mas antes de bater com o mixer, lembra que eu falei que eu queria fazer um sabão colorido? Nós vamos colocar, ó, tô abrindo aqui agora. Essa tampinha aqui não vai cair aqui dentro, né? Como é que sempre acontecem esses milagres. Vamos estar colocando aqui bordô, gente. Pra quem começou a assistir o vídeo agora, né? Parece até que é o vídeo, é o vídeo. É porque aqui onde eu moro tem sabão de várias cores. Tem uma fábrica artesanal e ela coloca. E eu quero ver se sai o sabão bordô. Esse sabor, esse... Por antes, você não precisa ficar com medo, que é comestível, tá? Não mancha, não. A roupa. Na verdade, pra mim, já tá quase no ponto. Então, eu só vou dar só uma... Como diz o meu... Dei uma mixada, dá uma mixada. Bater um pouquinho só. Víde pra facilidade. Víde pra facilidade. Vou continuar batendo aqui, tá? Já volto com vocês. De volta, gente. Como eu disse, bem jupitinho que eu iria bater. Tá? Ó. Pra mim, já tá no ponto assim. Vou colocar na forma. Não vou colocar naqueles potinhos, porque eu vou fazer sabão em pó dele, lembra? Então, eu vou ralar mesmo. Vamos estar colocando na forma. Eu gosto de colocar na forma ainda assim. Nessa consistencazinha. Doce de leite. Não é aquele doce de leite de... Não chegou a ficar ainda aquele vermelho, aquele gordura, aquela coisa, né? Mas aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Nós vamos tentar escrever aqui alguma coisa. Vamos. Vamos sim. Ah, não consegui. Será que eu vou conseguir? Não. Não consegui. Vou dar um doce pra quem descobriu o que que eu ia escrever aqui. E ficou. Como se fosse um mosaicozinho, tá? Vou pegar aqui a colher. Cadê minha colherzinha? Que elice. Que elice! Ah, eu não queria... É. Coisa-me, se é bom. Mas eu vou fazer... Daqui pra lá... Parece que eu queria escrever uma coisa. só que eu queria escrever o outro mas tudo bem coloquem nos comentários o que vocês acham que eu ia colocar aqui tá vendo gente acabou ficando por cima a cor bordou eu tenho pincel mas eu ainda não aprendi a usar ainda pra fazer essas coisas e pra sabonete a gente usa como eu estou fazendo um curso pra poder fazer essa sabonete tá então esse aqui é o nosso sabão bordou esse vai ser o nomezinho dele tem muito sabão ajax sabão detergente sabão isso, sabão aquilo então vou colocar o sabão bordou vamos aguardar ele fica pronto pra gente poder cortar fazer um bonito sabão o pó depois dele que eu vou mostrar pra vocês tá ele vai ficar durinho sim então ó pra quem não me vê há muito tempo tá beijão pra vocês bom gente bom gente estamos aqui agora com o resultado do nosso sabão bordou tá coloquei aqui por cima vamos ver ele ainda internamente tem que estar secando mas por cima ó vamos ver aqui fica um plástico que tá melhor né tá uma patinha ficou bonitinha até aqui ó meu corte torto olha que linda que voltou ficou linda mesmo vou só tirar uma foto e já volto ó um me